Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Tia Adriana está aqui hoje para falar um pouquinho para vocês da disciplina de matemática sobre o nosso dinheiro. O nosso dinheiro em circulação hoje, no nosso país, é um real e ele é representado dessa forma. Você já conhece um pouquinho sobre dinheiro, não já? Já viu a mamãe manuseando algumas notas, não já viu? Então, crianças, nós temos aí as cédulas, que são as notas em papel, né? E temos também as moedas. Isso tudo está lá no nosso livro didático, na página 283. E você pode também fazer as atividades na página 284. Tia Adriana vai apresentar para vocês algumas moedas. Eu tenho certeza que você já até conhece algumas. Vamos ver então? A primeira moeda que a Tia Adriana vai apresentar para vocês é a moeda de 5 centavos. Olha aí! Conhece? Agora nós temos também a moeda de 10 centavos. 25 centavos. Temos também a moeda de 50 centavos. E mais uma moeda que nós temos. A moeda de 1 real. Você já viu essas moedas? Já, não já? Então, agora eu vou apresentar para vocês as cédulas, que são as notas. Vamos conhecer então? Nós temos aí a nota de 2 reais. Já viu ela? Depois temos a nota de 5 reais, crianças. Olha aqui, 5 reais. Temos também a nota de 10 reais. Isso! Também temos a nota, né? A cédula de 20 reais. A de 50 reais. Temos também a nota, sabe qual, crianças? A nota, né? A cédula de 100 reais. E agora, chegou aí para a gente, a cédula de 200 reais. Perceberam aí? Que tem notas, que são cédulas, né? Patéis. E temos as moedas também. Tudo isso nos ajuda a comprar, né? Aquilo que estamos precisando. A mamãe usa lá no supermercado para pagar a compra, né? Para comprar aquela coisa gostosa lá para vocês comerem. Para comprar um sapato. Para comprar uma roupa. Para pagar as contas. A mamãe também usa o dinheiro para poder fazer uma viagem. E muitas outras coisas, tá bom? Depois peço para a mamãe para mostrar para vocês se ela tem algumas cédulas aí, né? E o papéis ou moedas para você conhecer aí também, tá bom? Fiquem com Deus, crianças. E até a próxima!